Hoje nós estamos aqui no evento de Ruivas Poderosas da Embeleze e nós convidamos a Ju, que é uma blogueira super parceira, só que aconteceu uma situação inusitada, o cabelo da Ju não passou no teste de meshes e é isso que a gente vai conversar agora para que vocês possam entender um pouquinho dessa realidade, porque é muito importante né Dani? Com certeza, o teste de meshes é fundamental quando a gente quer fazer qualquer tipo de transformação, seja na tintura, seja na descoloração ou seja uma transformação química. No caso, o que você fez no cabelo Ju? Eu além de usar progressiva, eu também uso alisamento para prolongar o efeito liso do cabelo e eu também uso tintura, então eu uso três processos químicos diferentes no cabelo. E o que que aconteceu no cabelo da Ju, Dani? A nossa intenção é trabalhar no cabelo da Ju com o Max Tone Poderosa, então como ela tem um cabelo numa tonalidade bem escura, a gente ia precisar descolorir o cabelo para depois vir com a nova nuance, porque a gente sabe daquela regrinha que tinta não clareia tinta, logo ia ser necessário descolorir. Eu fiz o teste de mecha na Ju fazendo uma descoloração, nós usamos o pó descolorante com a AX de 30, como se fosse fazer realmente o processo do cabelo inteiro, só que numa mechinha, no alto da cabeça e já na primeira aplicação, antes dos cinco primeiros minutinhos do teste de mecha, a gente verificou a sensibilidade do fio. Então, para proteger o cabelo, para manter a integridade do fio, nós optamos por não seguir com a transformação, para poder manter o fio dela saudável. Exatamente, então a gente vai dar, Ju, para você um kit super bomba, para você conseguir deixar seu cabelo ainda mais forte, e com certeza espero que você use o Max Tone que arrase e fique mais poderosa, viu? Ah, com certeza sim, e é muito importante, até você mesmo em casa, for fazer qualquer processo, procure sempre um profissional, nunca faça nada sem estar procurando um profissional, é, uma orientação mesmo, até para deixar os leitores que ficam vendo dicas na internet, não façam isso em casa, saúde do fio, muito importante, ainda mais se você quer manter o cumprimento. Exatamente, então essa é a dica de hoje, um beijo e até os próximos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho